Olá, vocês é o Durval Careca E o canal do YouTube Vamos fazer uma corrida particular E mais tarde Temos eletro que está jogando para fazer Que é um exame que a Federação Paulista pede E vamos fazer e é isso aí Hoje o dia vai ser meu corrido Mas é um corrido bom Então a gente vai Vai em busca O que mais que eu tenho para falar Várias coisas Hoje a gente vai falar um pouco da Lander também E vamos falar de várias coisas E bonito óculos Vamos lá O que que acontece Antes de mais nada Eu queria Agradecer Mas Fora agradecer os inscritos Que esse a gente já faz Que é de prática Mas agradecer também os comentários Que são feitos nos vídeos Os e-mails que eu recebo Olha Cada comentário Um mais gratificante que o outro Puxa Eu não tenho o que falar Uns e-mails também Aí o pessoal fala assim Pô você salva minha vida Você está me ajudando muito Você não vai parar nunca né E Poxa galera Se é uma coisa que eu quero É ajudar Se a gente é família Se a ideia do canal É justamente essa Poder passar uma informação Poder fazer uma pilotagem mais consciente Poder ajudar Por que que vou parar? Eu não vou parar nunca A tendência é só ajudar cada vez mais E fortificar a família Eu não vou parar com isso A gente precisa um do outro E é isso E onde é que eu tenho As respostas disso? Pelos comentários Pelos e-mails né Poxa O pessoal lá pegando Mandando e-mail da camiseta As camisetas saindo Pô O que Não tem coisa mais legal Pra mim Do que pegar Uma pessoa que quer usar uma camiseta Com seu nome Tá ajudando você Entendeu? O cara tem o orgulho De usar essa camiseta Você quer mais satisfação que isso? Não existe Não existe Pra mim São as maiores demonstrações que tem E é aquilo Ninguém é bom sozinho Não existe isso A gente é bom junto A gente é uma equipe E Se eu não fosse vocês Eu não seria ninguém também E é isso Então coisa na sua cabeça Não é que o Durval É o melhor Nada disso Nunca flui Ninguém é bom sozinho Todo mundo pra ser bom na vida Precisa de alguém Precisa de uma equipe Precisa de alguma coisa É uma mão lavando a outra Um braço ajudando o outro E é isso aí Entendeu? Então se eu sou o que eu sou É por vocês E não canso de falar isso Sempre aprendo Aprendo todo dia Entendeu? E E tamo aí Então Hoje Vou falar um pouquinho da Lander O pessoal tava com saudades dela Pediu pra gente tirar ela Pra fazer os vídeos e tal É que Às vezes galera Não dá pra fazer o vídeo Porque Às vezes eu tô num Um outro esquema Essas coisas assim Então eu não posso ficar filmando Sabe? Quando é uma coisa pra Que eu vou fazer por mim Aí eu filme Porque não tem problema Entendeu? Eu não Às vezes tem muita gente que não gosta De Pô Colocar certa Trajetória do dia Certas coisas Então A gente respeita Mas já que sou eu Que eu vou fazer agora Então a gente vai fazer normal Entendeu? Ó pra vocês verem É só o da frente aqui ó Deixa até o pé aqui pra vocês verem ó E ela segura numa boa Então vamos falar um pouquinho da Lander O que que eu acho dessa moto? Bom Essa moto pra mim é um excelente custo benefício Por quê? Porque ela não é tão visada Ela é uma moto bacana Prática Leve Tá? Quando eu falo não é tão visada Eu comparo em relação a XRE Ou Qualquer outra moto da Honda Porque hoje você tem um mercado Que quase praticamente Se não for 70% Da Honda É um pouquinho menos Mas praticamente isso Então assim Hoje o que você tem mais na rua É É o que mais rouba Né? E a Honda É dona desse mercado Então Infelizmente Rouba-se muito Então O que que eu optei? Eu optei por ela Que é uma marca bacana Confiável também Não tenho o que falar Né? Eu tive um custo muito bom com essa moto Um seguro bacana No meu perfil saiu R$1.600 de seguro Quer dizer É caro Em relação a você comprar uma moto Né? Você pegar um Celta aí no perfil Vai sair R$1.000 Só que no Celta Eu não preciso chegar Então Não adianta É... Mas assim É uma moto bacana É uma moto que Me ajuda muito Tem um bom torquezinho É uma moto 250 Ela é ágil Rápida Leve Né? Essa moto aqui já é a 2012 2013 Então hoje ela já tem uma sonda no escapamento É... Que mais? Ela... As antigas Landers É... Tinha uma fadiga no feio dianteiro Deu uma melhorada nisso Elas vibravam muito Né? Digo isso porque É... Um amigo meu tem uma E reclama da vibração dela Então essa moto aqui já não vibra tanto Tá? Corrigiram essa parte também E daram muita coisa que acertaram na Teneré Porque as duas praticamente são a mesma coisa Mas... Melhorou bastante O que eu não gosto dessa moto? Esse cabo de freio passando aqui Isso aqui eu acho horrível É... O banco Se a gente tem que ter praticidade Ele é estreito Né? Então... O que que acontece? É... Ele sacrifica um pouco o conforto sim Mas em compensação me dá muita agilidade Então... É assim Se você quiser uma moto que tenha mais conforto assim E... Que vai te satisfazer Você pode ir pra Teneré Que ela é bacana Ela é um pouquinho mais pesada Mas... É uma moto muito boa também É uma Landerzinha Só que mais confortável A única diferença é que você tem uma... Uma parte maior aqui Você tem até uma... Um aumento de chassi Que faz aquela caixa Ela que parece o... Um aparelhozinho Mas é... É legal É uma moto boa Só que o conforto é 10x0 E muita mais autonomia Só que... Eu gosto da Lander por essa praticidade Então é uma moto bacana É... Ela deixa a desejar um pouco no conforto É... O freio dela melhorou um pouco a fadiga Mas ainda tem Eu futuramente quero colocar um... Caraca... É... Isso aqui foi só a dianteira Tá galera? É... Futuramente quero colocar um... 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 E é isso Tem ações negativas? Tem... Eu ainda não descobri né? Teve um... Um rapaz que perguntou se o problema da injeção Eu não tive nenhum problema com essa moto Ela tá com 4200km Mas eu não tive problema da injeção Então eu não sei te falar se realmente foi consertado ou não foi Eu acredito que deve ter sido Né? E... O que mais que eu ia te falar? Não... E é isso aí Então é uma moto que eu gosto bacana Que me... Que me satisfaz E... Até de bem o que eu preciso Pro dia a dia é o melhor Por que que eu falo pro dia a dia? Porque pro dia a dia... A gente... Pega muito buraco aqui na cidade Você tem que precisar de várias coisas Você tem chuva Então uma motocrail você tá mais acima Você consegue passar por melhores situações Do que uma... Do que uma speed Uma speed que eu fico assim Uma street né? Aí o Duval Pô mas eu gosto da... Do modelo com carenagem Pera aí Eu gosto do... Do modelo com carenagem É... Então eu acho que eu devia ir pra uma streetzinha e tal Olha eu vou ser sincero pra você Eu sempre tive motocrail Tá? Eu fui ter moto carenada Esse ano Não Ano passado No março que eu peguei a Daytona Então eu tinha moto trail Opa obrigado irmão Eu tinha moto trail Depois eu... Tive as make-its né? Daí que eu fui pra carenada Então assim Quando eu tinha uma moto só Eu sempre me referi trail Porque uma moto pra tudo e qualquer lugar Eu faço tudo com ela entendeu? Nunca... Você tem tudo na mão Então eu acho que pra uma única moto Você tem que passar trail Minha opinião né? Mas é isso aí Vamos que vamos No Vale de la Careca Let's together Don't fall in danger Let's Mas é isso aí Porque esse é legal né? Doval É assim Pô o cara mandou bem Eu ia falar É isso aí Vamos lá Um pouquinho de... Um pouquinho de... Cidade Bruta Que é São Paulo Vamos ver agora Vamos ver agora Putz que desculpa né? Tanta gente Mas são todos... Todos iguais tá? Todos estão no coração aí Tá todo mundo junto É que é duro lembrar os nomes né? Mas... É o seguinte... Quanto a pilotagem O pessoal fala assim Ah faz um iniciante aí pra... Poxa... O iniciante né? Difícil falar... Eu falar pra você Como você deve iniciar com a moto A primeira coisa É o equilíbrio né? Você tem que ter equilíbrio E confiança na moto Acho que nisso Você quer ter aquela... Aquela coisa de ter os dois pés no chão Pra poder se sentir mais confiante e tal E se depois de um tempo passa Tá? Meio pé no chão já é suficiente Eu dependendo até uma ponta do pé Eu já fico... Já fico bem na moto né? Mas isso é... Vai com... Obrigado gente Isso vai com o tempo Então... Eu acho que minha ponta Não sai arrancando forte a embreagem Né? Você não precisa sair queimando forte a embreagem Sai normal Tô com o dedo aqui ó E se você sair forte Ela sobe Então tipo... Sai com o dedo E... E é isso Espelhinho vai que vai Só não pegar Você tem a opção da escuta também Que é bacana pra você começar Que não tem marcha Né? E assim Aí pegando confiança com a moto Faz aquela troca tranquila, suave Né? Dá aquela pegada aqui Troca, tal Joga E vai sentindo a moto Dá aquela acelhada pra ver como é que tá o freio É... Usa um pouco da traseira pra ver como é que é o freio traseiro Pra você começar a se acostumar, entendeu? Eu não aconselho você pegar de início E sair com a moto trocando no trânsito Porque isso aqui é uma loucura E na autoescola Você tem uma noção Vem todo um quadrado fechado Tá tudo bonitinho ali Oito, tá não sei o que Depois você vem pra isso aqui que é uma loucura Então não adiante, entendeu? É... Você tem que ir com calma, leve E começar a pegar a astúcia do trânsito Né? Ver o que você pode fazer O que você não pode Conhecer sua moto Né? E assim vai Porque ó Você vai ter vários problemas Você vai se preparar com várias situações Então é isso Então Viu que já aplicou? Vem frenando aqui Vem tranquilo Sabe? Vai sentindo Tipo É que Pô A situação aqui não deixa né? Mas por exemplo Sai com ela de boa Tipo ó Abriu o farol Vai bonitinho Sai com ela tranquilo Ó Troca a mocha suave Joga pra cá Ó De novo ó Vem suave Vai sentindo a moto Entendeu? Não tem problema de início Você não sabe com aqueles caras que ficam aqui perto E já vai Isso aí não tem necessidade O motor não responde bem Então Você vai tranquilo Entendeu? E vai sentindo a moto Aqui a redução ó Segura a agilha Aje vem Solta um pouquinho Alivia Segura de novo Solta alivia Vem Até fechar E pronto já era É isso Vai fazendo isso E dá certo O que mais? Pensar atenção no equilíbrio Na autoescola Se não me engano É o pé esquerdo que vai pro chão Tá? O jeito fica em cima do freio Eu prefiro ficar com o tanto faz Mas lá pra você passar você vai fazer com o esquerdo E depois do seu dia a dia você vai pegando a prática e vai fazendo o que você achar melhor Porque eu já te falei O piloto é você Então depois o que vai praticar você vai ser você Quem tem que se ajudar é você Não interessa como te passar ou não Tá? É... Muitas coisas que passam lá não tem muito fundamento Mas você precisa passar porque aquilo lá É... Eles querem pegar mais dinheiro do que ensinar Então é isso aí Vamo que vamo Beleza? Não, não, não Isso aqui é pra fazer o filme Tem um canal lá no YouTube Chama Durval Careca Não sei se você ouviu falar Eu ajudo o pessoal lá Bacana Depois entra lá e dá uma olhadinha Durval Careca tudo junto É fácil lembrar Só lembrar da calvície e careca Mas eu não sou calvo Valeu Valeu Então é isso É... A gente vai fazendo o filme pra conhecer o pessoal Tudo irmão E é show de bola E vamos aqui fora Não senhores, estamos aqui no centro Passando uma taturana aqui na frente E é isso aí Então logo menos eu vou... Logo menos eu vou encostar aqui E eu já vou chamar vocês de novo Então um abração aí, valeu